O pancadão vai começar, e o DJ Mike que manda, e o DJ Mike que manda, e o DJ Mike que manda. Som Estúdio A, o Massacrador do Meio do Mundo. Explode o bagulho! Lá que tem sempre! Só sou o Catiana, você tá dando a venda. Fica de lado, toma limpa, fica de lado, toma limpa, fica de frente, toma limpa, toma limpa, toma limpa, toma limpa. Mike Espetacular! Puxa e lá nas costas, radinho na cintura, olha assim pra trás, só caçar no puta, olha assim pra trás. Só caçar no puta, olha assim pra trás. Pega, pega, pega! Sou caribau, 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 carrever, queça puta no sexoatal. Sou caribau, sou caribau, caribau, carrever, queça puta no sexoatal. Só pendeta, só na sua vozita, mamante... Parece que caceta, só そ... 가�ralho... Explode o bagulho 3G Mike Som Estúdio A O Massacrador do Meio do Mundo Deixa a time desde de lado, puxa a miga e vem dançar Mostra tudo que cê sabe, o Guba vai analisar Deixa a time desde de lado, puxa a miga e vem dançar Mostra tudo que cê sabe, que o Livio vai te olhar